O mercado que tem crescido de acordo com o número de roubos e furtos de veículos registrados em Mato Grosso, o de rastreadores de automóveis. Segundo dados da Polícia Civil, de janeiro a maio deste ano, 193 carros foram roubados e 307 furtados em Cuiabá, número maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, onde a polícia registrou 124 roubos e 163 furtos de carros. E os motociclistas também foram diretamente afetados. 168 motocicletas foram roubadas e 219 furtadas. Vem aumentando pelo fato de que com a insegurança que tem, o aumento de violência nas cidades, não é só Cuiabá no geral, o rastreamento tornou-se uma peça para agregar tanto a segurança quanto a proteção ao patrimônio. O que motiva o motorista para a instalação do equipamento, além da segurança, é o custo-benefício. Para instalá-lo, ele vai desembolsar cerca de 300 reais, enquanto para a realização de um seguro, chega a 2 mil reais o custo. Essa empresa faz cerca de 120 instalações do equipamento por mês. A taxa para manter o rastreador varia de 58 a 75 reais. Todo carro que possui um rastreador tem um adesivo, informando que ele está instalado. Por esse motivo, os criminosos se sentem inibidos com o furto desse tipo de veículo. Normalmente, para se desligar um equipamento como esse, o ladrão vai demorar cerca de 3 horas. Enquanto o desligamento do veículo acontece em 20 minutos, quando se há a suspeita de furto. O equipamento está ligado na parte elétrica do veículo, alguns na eletrônica, e com isso ele passa a identificar, desde o simples movimento com o carro desligado, a tentativa de arrombamento pela movimentação do eixo do carro, e a ignição. A partir do momento que ele sai da rotina, o veículo, nós temos uma situação que o sistema identifica. É feita uma ligação para o número cadastrado no sistema, e o proprietário do veículo vai nos dar a informação que nós precisamos. Nós acompanhamos o veículo e acionamos o caso à polícia, numa suspeita de um roubo, um sequestro. Em casos de furtos de veículos, a polícia recomenda que a vítima não pague pelo resgate do automóvel ou da motocicleta. A recomendação é que o condutor faça um boletim de ocorrência avisando sobre o furto. Além disso, outra dica é que os motoristas evitem deixar o veículo em qualquer lugar, dando preferência aos estacionamentos particulares. Bem, vamos lá. Obrigado.